Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual que vai te atualizar dos principais assuntos dos últimos pregoios. Eu sou Marcelle Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zan Lorenz. E aí, Mar, tudo bem? Turma de peso aqui, quinta-feira, dia do nosso tradicional podcast, muita coisa para comentar, mercado cada vez dando sinais de melhora aí, muito animado correndo a variável. Sim, a gente vai falar de uns temas aí que despertam bastante atenção dos investidores, Gerson. A gente sempre vê ali assunto pipocando nos chats, as pessoas perguntando nas notícias, então vamos lá. Bom, para pontuar aqui os assuntos, a gente vai falar de fundos imobiliários e como eles ficam com o corte da Selic, que a gente viu na semana passada. A gente vai falar de dividendos e de juros sobre capital próprio e também da temporada de resultados corporativos do segundo trimestre, que nesta semana está bombando. Então, apresentar aqui os nossos convidados. Então, primeiro dar oi aqui para Daniel Marinelli, que é especialista de fundos imobiliários aqui do BTG. Fala, Mar, fala Gerson. Vitor, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa, Daniel. E Vitor Melo, que é analista de ações aqui do BTG, que vai falar dos balanços, a gente vai falar dessa questão dos dividendos, né, Vitor? Exato, tudo bem, Gerson, Marcelo e Marinelli, tudo bem? Bom dia. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, quero começar por essa questão dos dividendos e dos juros sobre capital próprio, porque ele abrange ali tanto ações como fundos imobiliários. Então, aproveitar os dois aqui, né? Bom, a gente vê agora no Congresso a primeira etapa da reforma tributária, que é sobre o consumo com a criação do IVA. Porém, a gente está vendo aí notícias nas últimas semanas de medidas para aumentar a receita do governo. E uma das possibilidades é a tributação de dividendos e acabar com as isenções fiscais dos juros sobre capital próprio. Então, Vitor, teve um relatório essa semana aqui do Research, vocês explicaram um pouquinho ali o que pode ser esse projeto de lei. E então, queria entender com você o que é isso e como afeta as empresas, os acionistas. Bom, acho que esse ponto, ele é muito bom, né, Marcelo? Até porque todo mundo tem comentado muito sobre o tema e ele ganhou bastante importância recentemente. Até porque o governo, ele pretende enviar o projeto de diretrizes orçamentárias até o fim de agosto. E ele pode enviar receitas esperadas que já estejam em tramitação nas casas. Então, a ideia do governo aqui era tentar, de alguma maneira, já até o fim de agosto, incluir para tramitação no Congresso Nacional uma eventual extinção do JCP. E aí, eventualmente, você poderia orçar essa receita esperada para o próximo ano. O nosso time macroeconômico, ele faz algumas contas. Para atingir a meta do primário em 2024, o governo precisaria de perto de 160 bilhões de reais. Falando especificamente do JCP, o nosso time, ele espera que seja de 15 a 20 bilhões essa receita. Mas é óbvio, né, Marcelo, que tem muitas partes móveis aqui nessa conversa. Primeira parte móvel muito importante, se o governo vai apresentar ou não, de fato, essa proposta até o fim de agosto. Segunda parte móvel que é extremamente importante. Quando a gente olha historicamente o JCP, ele já existia antes do plano real, desde o período inflacionário. E aí, em 94, ele foi incluído também com uma perspectiva de você remunerar os acionistas, uma vez que quem possui dívida, você remunera via juros. Então, você poderia remunerar também o acionista via juros sobre o capital próprio da empresa. Que é algo que faz algum sentido. E aí, o que acontece é que basicamente você acaba diminuindo o lucro tributável das companhias. Mas o investidor pessoa física, ele já pagava um imposto. Ele já pagava 15% da alíquota. Então, obviamente, à primeira vista, às vezes parece que o que o governo conseguiria arrecadar com a extinção do JCP pode ser um valor muito alto, mas também tem a parte que o governo perderia dessa arrecadação. Então, por isso, essa estimativa de uns 15 a 20 bilhões em um primeiro momento aqui para essa nossa conversa. Então, acho que tem bastante parte móvel. Acho que tem bastante tema que você ainda vai abordar aqui na nossa conversa. E aí, a gente vai falando um pouco sobre cada um deles. E acaba que tem alguns setores mais específicos do que outros. Empresas que atualmente carregam muito caixa, dos bancos, etc. sofrem mais. Empresas de crescimento que estão muito mais focadas na operação acabam sofrendo menos também. Como é que impacta 100% da Bolsa? Sem dúvida, já. Sem dúvida. É, não, exato. Acho que aqui, a gente até rodou uma estimativa, estimando que se acabasse o juros sobre capital próprio e não tivesse uma contrapartida no imposto de renda ou na CSLL, o impacto nas empresas da Bolsa sob nossa cobertura seria de uma queda de 8% no lucro. Mas isso aqui também é muito difícil de falar. E parece um pouco de sell side aqui do meu lado, porque basicamente tudo que você fala, eu falo que é difícil, que a gente está um pouco em cima do muro, mas de fato, porque são tantas partes móveis, e aí vai apenas para exemplificar. Tem várias companhias hoje que talvez elas não estejam com uma estrutura de capital adequada e elas poderiam tomar mais dívida, o que não necessariamente levaria essas mesmas companhias a aumentar o pagamento de impostos. Então você tomaria mais dívida para investimento dentro da sua empresa, se alavancaria e aí a sua alíquota de imposto continuaria igual. Se a gente performasse um exercício tudo mais constante só com essa premissa, eventualmente poderia até ser ruim para o governo, uma vez que ele perderia os 15% da distribuição do JCP pessoa física. Obviamente que isso não vai acontecer, tem empresas que já tem estrutura de capital muito bem adequada. Então a dinâmica inteira e o formato da lei, ele precisa ser muito bem adaptado e muito bem colocado até para que a gente consiga entender. Por exemplo, vão ter mais recompras ou não vão? As empresas vão decidir investir mais no próprio crescimento, crescimento orgânico e inorgânico ou não? Ou vão fazer mais buybacks? E aí isso no longo prazo poderia ter um efeito ruim em algumas ações que são bond proxies, uma vez que esses investidores querem receber o dividendo e obviamente você recebe o dividendo a partir da quantidade de ações que você tem. Então com recompras isso pode começar a diminuir. Então você tem um efeito que é muito difícil de mensurar a partir dessa tomada de decisão. Então na verdade a gente acaba muito mais acompanhando o que está acontecendo e como o Gerson muito bem colocou, tem setores que tem uma exposição maior a isso e esses setores são setores de telecomunicações, banco e de bebidas, mas por causa de um player específico que é a Ambev, que também é uma grande pagadora de dividendos. Esses três setores, telecom e bancos, a gente vê uma queda no lucro líquido esperado de perto de 17% com todos esses disclaimers que eu já fiz aqui, que é muito difícil mensurar antecipadamente. e para a Ambev também é uma queda bem relevante, um pouco mais de 20% no lucro esperado devido ao fim do JCP. E aquilo que você falou, né Vitor, ainda é uma discussão de um projeto de lei que pode ser apresentado, não está nem em tramitação. Exatamente, exatamente. É uma discussão que obviamente a gente entende, a gente acha que tem que ser discutido, as pessoas têm dúvidas, é sem dúvida nenhuma também uma fonte importante e uma ferramenta importante do nosso arcabouço financeiro nacional. Eu acho que à primeira vista, às vezes as pessoas quando comparam com outros países podem até estranhar a existência do JCP, mas é alguma coisa que até faz sentido quando você para para pensar no profundo. Poxa, você remunera a dívida, então você também remunera o seu acionista. Poxa, você está remunerando no tanto certo ou não, beleza, acho que a gente consegue discutir, mas não é aquelas típicas jabuticabas brasileiras que ninguém entende por que existe. Então acho que essas questões são extremamente de discussões muito importantes no atual contexto brasileiro em que a gente tem tido avanços muito pertinentes relacionados à nossa estrutura fiscal, às contas públicas, então essa discussão é saudável que exista, ela tem que ser feita da maneira mais lúcida possível. E a tributação de fundos imobiliários, dos dividendos, hoje são isentos e é uma discussão que já vem, acho que desde aquele primeiro texto da reforma tributária, acho que foi no ano passado, aquele PowerPoint que saiu. Exatamente, já tinha esse ponto, então é também uma discussão antiga, mas parece que nas últimas semanas ganhou um pouco de força. o que é possível, o que está sendo discutido, Mariné? Acho que o que é importante, até puxando um pouco do gancho que o Melo tinha mencionado, a lei ser muito clara do que ela vai ser tributada, do que vai ser tributado, quais são os veículos. Se é estoque ou se é para frente. Então é difícil a gente fazer algum tipo de projeção, porque você ainda tem muita discussão que vai ser, enfim, debatida ali no Congresso. Mas vamos lá, do que a gente sabe, acho que assim, fundo imobiliário, com certeza, na minha visão, vai estar nessa discussão e é importante porque ele é um veículo que ganhou muita representatividade nos últimos anos e começa, inclusive, a ter um corpo maior. O que a gente sabe, por exemplo, é que os fundos exclusivos fechados estão muito bem encaminhados, digamos assim, tem uma discussão já muito bem encaminhada. Fundo imobiliário é um fundo fechado. Talvez entre nessa discussão? Talvez entre nessa discussão, mas algumas palhinhas do que a gente já ouviu da equipe, inclusive, que tem tocado esse projeto, mencionando que, por exemplo, eles não querem tributar os FIPS eventualmente porque não faz sentido, acho que é um veículo que tem sua geração de valor. Por que fundo imobiliário não estaria dentro dessa discussão? Eu acho que, de uma forma geral, o fundo imobiliário pode estar nesse debate, mas como já foi no passado, a gente vai ver que não faz muito sentido a gente tributar um veículo que ainda gera ainda não. Continua gerando um desenvolvimento muito grande do mercado, especialmente imobiliário, que é um dos principais vertentes aqui de crescimento do país. E ainda, por mais que ganhou essa representatividade que eu mencionei, ainda é pequeno comparado a outros veículos. O impacto de receita não é isso que vai resolver o déficit e é isso que vai trazer um grande impacto no mercado. Perfeito, Gerson. Até num outro podcast que a gente fez aqui com vocês, foi uma continha básica de padeiro, mas ela é bem precisa no sentido de trazer os grandes números. Você tem R$210 bilhões de fundo imobiliário de patrimônio. R$210 bilhões, a gente está com um dividendo na casa de uns 10% ao ano. Esse negócio deve cair no médio e longo prazo, porque hoje você tem muito fundo de papel distribuindo um carrego muito elevado, então distorce um pouco essa média. Eu acho que olhando para frente é até um pouco menor do que 10%, mas vamos falar 10% aqui só para trazer como exemplo. Daria mais ou menos R$21 bilhões ao ano de dividendos. Se a gente tributar em uma alíquota de 15%, isso vai dar uma arrecadação de R$3 bilhões. Se a gente ter uma alíquota de 20%, daria R$4 bilhões. Pô, R$3 bilhões. R$150 bilhões hoje? R$160 bilhões que o Vitor tinha mencionado, isso é o quê? R$2,5? É muito pequeno. Mas, enfim, a discussão está aí. Eu acho que os deputados, os senadores estão discutindo sobre o caso, sobre o potencial tributação. Mas, na minha visão, não faz muito sentido. E outra coisa, se a gente está discutindo tributação de fundo nobilhário, a gente vai estar discutindo tributação de outros veículos também. Porque se a discussão é, pô, vamos trazer uma isonomia, vamos tributar todo mundo para não ter nenhum tipo de quem ganha e quem perde, então a gente teria que tributar outros veículos que acabaram de nascer, que são os fiagos, por exemplo, que eu sei que a gente até vai conversar um pouquinho aqui no nosso papo. Só que, pô, eles têm dois anos de vida. Você vai matar um produto que tem dois anos de vida? Sim, são discussões difíceis, não são fáceis. Parece que o retorno versus o efeito colateral não é o mais adequado. Bom, e continuar, aproveitando que a gente já iniciou aqui o papo de FIS, a gente viu na semana passada, o Copom cortou a Selic para 13,25% ao ano. Então, eu queria entender com você como que fica os FIS nesse cenário. A gente falou bastante do efeito em ações já, né, Vitor? O corte de juros de Selic para fundo imobiliário é muito importante. A gente já viu isso no passado. Tem uma correlação muito grande com esses juros de curto prazo, digamos assim, né? Especialmente porque o fundo imobiliário acaba sendo um veículo de complemento ali da renda das famílias. Então, mensalmente cai o seu pingo ali do dividendo do fundo imobiliário e ele compara isso com a Selic. É normal, faz sentido. Então, se você tem um menor custo de oportunidades por conta da queda da Selic, você naturalmente aumenta a demanda dos fundos imobiliários. Então, olhando para frente, a gente tem, inclusive, nesse segundo semestre, um dos principais drivers, talvez o principal driver seja a queda da taxa de juros. Especialmente para os fundos de equity que a gente fala, os fundos que investem e têm participação societária nos imóveis. Calpão, shopping, laje corporativa. Os fundos de tijolo. Os de tijolo. E, inclusive, a gente até pegou, fez um estudo e comparou como foi os últimos dois ciclos de queda da taxa Selic e por que a gente pegou os últimos dois. isso, porque os fundos imobiliários, a grande parte, nasceram em 93, mas o IFIX, que acaba sendo o benchmark aqui, como é o IBOV para o bolso, o IBOV, só foi criado em 2012. Então, a gente pegou de 2012 para cá. De 2012 para cá, a gente teve dois cortes completos, ciclos de queda da Selic. E nesses dois ciclos, a gente viu que os fundos de tijolo performaram melhor do que outros índices de renda fixa, por exemplo, CDI, IMAB, e, inclusive, dentro do próprio IFIX. Porque a gente fez, esse foi o estudo, vamos separar os fundos de tijolo do IFIX, porque o IFIX tem os fundos de papel. Sim. E esses caras, os fundos de tijolo, performaram melhor, inclusive, do que o IFIX, com performance, setor de logística, por exemplo, no último ciclo, performou, depois de seis meses, quase 40%. É legal, Dani, explicar o que a gente fala de fundo de tijolo, que é basicamente laje, logística, realmente o que são os imóveis físicos, conceitualmente. Perfeito. O fundo de tijolo é basicamente um fundo que compra a participação societária em imóveis. Você tem um pedacinho de um shopping. Você tem um pedacinho do shopping, você tem um pedacinho de um escritório comercial aqui na Faria Lima, você tem um pedacinho de um shopping center aqui em São Paulo. Então, você é um... Tipamente, é do concreto mesmo. Do concreto. Porque você tem os fundos de papel, que é o que eu estava mencionando, que são os fundos que basicamente investem no crédito imobiliário, especialmente em CRI, que a gente fala que são certificados de recebíveis imobiliários. Então, essa é a grande diferença. E, assim, sendo muito objetivo, acho que a queda de juros vai ser muito benéfica aqui para esses fundos de tijolo. E, enfim, vamos ver até o final do ano como é que eles performam. Então, vamos à pergunta. A gente fez vários podcasts, vários programas, a gente falou bastante dos fundos de papel. Nessa mudança de cenário com o ciclo de corte, quem tem papel migra para o de tijolo? O que acontece? A gente... Vou trazer a nossa carteira recomendada como exemplo. Ao longo dos últimos anos, inclusive, a gente veio migrando mais para o crédito imobiliário, porque a gente via um setor que era muito mais estável, ele é menos volátil, quando você pega ali o desvio padrão por setor, o fundo de papel é menos volátil. Num momento um pouco mais difícil, você tinha discussões até de próximo governo, o fundo de papel era um porto seguro, digamos assim. Agora, com esse possível upside que a gente tem na mesa, a gente tem migrado mais para os fundos de tijolo. Inclusive, na nossa última carteira recomendada, a gente já faz o terceiro mês seguido de mudança um pouco mais brusca, digamos assim, pensando nessa mudança. Então, hoje a gente tem uma carteira com maior participação em fundos de tijolo, em torno de uns 50%, e 47% em fundos de papel e 3% em fundos de fundos, que a gente acaba classificando como uma terceira classe aqui, digamos assim. Então, é uma mudança natural, a gente veio fazendo, provavelmente a gente vai fazer algumas mudanças nesse sentido. É cíclico, né, Gerson? Acho que, e a gente tem, e esse é o bom da carteira recomendada, porque a gente acaba conhecendo o mercado e fazendo as mudanças no momento certo. A gente tem que antecipar essas mudanças. Como o primeiro corte acabou de acontecer, a gente já veio fazer nos últimos três meses. Então, a gente quer possuir um TV esse upside. Falando até da carteira, eu vi aqui que em julho a carteira teve uma alta de 2,2% acima do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, que teve uma alta de 1,3%. Então, já que você começou a falar, Marinelli, o que foi? Foi essa mudança de cenário já que permitiu esse desempenho e quais fundos ali em julho ou no ano que você destacaria? Maravilha. Quando a gente olha para a última carteira, a gente teve esse alfa bem expressivo, inclusive, por uma questão já de a gente ter esse ambiente mais propício aqui para a maior demanda de fundo imobiliário, vinda especialmente dessa questão da taxa de juros. E, inclusive, grande parte dos fundos que performaram muito bem no último mês, inclusive nos últimos meses, no ano de 2023, foram os fundos de juros. A gente destaca, por exemplo, o BRCO11, que é um fundo de galpão logístico que a gente, inclusive, tem até um relatório que a gente solta anualmente, que são os melhores fundos para, a gente fez um para 2023, e esse fundo estava lá também, que fazia parte da carteira já, a gente anunciou nesse relatório, e ele é o fundo que mais sobe em termos de retorno para galpões logísticos, está subindo no ano uns 37%, e dentro do IFIX, é o terceiro fundo que mais sobe também. Então, eu acho que essa, a gente do research acaba olhando muito o setor e tentando antever um pouquinho esses ciclos para tentar surfar, consegue de uma forma, talvez não precisa no momento, mas ao longo do tempo a gente eventualmente acerta, como foi o caso. Então, a gente iniciou um ano um pouco mais difícil, a gente estava até um pouco preocupado no que aconteceria com o governo, mas as coisas estavam se desenhando para um processo de queda de juros, a gente sabia que isso ia ser muito bom para o fundo de tijolo. Então, a gente selecionou os melhores ativos exatamente para tentar surfar essa onda mais positiva aqui para o mercado. Então, até falando dessa mudança de cenário, a gente vai falar um pouco de fundos de agronegócio, mas eu queria aproveitar esse ponto e te chamar, Vitor, como a temporada de balanços está aí nessa semana super acelerada, acho que só nesta quinta-feira são 40 balanços para sair, ontem foram mais de 20. Como que vocês viram os resultados? Sei, os resultados são do segundo tri, é uma fotografia do passado, mas as empresas já começaram a dar os guidances, as perspectivas. Como que vocês viram com essa mudança de cenário interno mais favorável? Sem dúvida, Marcelle, a gente já começou a ver, de fato, a gente ainda não fez aquele estudo que a gente costuma sempre soltar, o estudo basicamente da nossa cobertura inteira, então a gente cobre na Brasileira. De pizza é muito bom, Exatamente. O que vem acima em linha ou abaixo do que você esperava. Exatamente, e aí compara com os períodos anteriores também, e até aproveitando o gancho do Gerson, a última temporada de resultados não foi tão boa, qualitativamente ela foi uma temporada de resultados um pouco pior do que a gente esperava. Nessa temporada específica, e aí a gente cobre perto de 180, 190 empresas, Latam, então a gente tem uma temporada realmente bem cheia, a gente olha para o Ibov, que são menos empresas, 82 empresas, basicamente 70% do Ibov aproximadamente já divulgou, 50 empresas já divulgaram os resultados. Desse ponto de vista, e aí quando a gente olha, 60% já divulgaram os resultados. Desse ponto de vista, o que tem principalmente surpreendido são as receitas, as receitas em geral de todos os centros elas têm vindo um pouco mais forte, enquanto o lado do lucro ele tem ficado um pouquinho mais fraco. Então basicamente aqui é a atividade econômica ela surpreendeu positivamente, tem surpreendido positivamente, a gente tem visto isso nas empresas. Em relação ao lucro, e aí a gente começou uma queda de taxa de juros agora, e aí basicamente você afeta as companhias, e é algo que a gente falou bastante, então não vou entrar aqui em minúcio, mas afeta as companhias de duas maneiras, ou via balanço, que é a ponta curta da curva dada a alavancagem financeira das companhias, ou custo de oportunidade que você desconta o fluxo de caixa a um custo de oportunidade menor. Quando você olha no balanço, que é o que a gente olha para o resultado, o segundo trimestre essa foto ainda não ia mostrar isso, até porque a gente ainda tinha a Selic de R$13,75, então de fato a gente ainda vê as companhias relativamente pressionadas em termos de pagamento de custo da dívida. tem alguns setores que sofreram muito, muito nos últimos 18 meses e mais especificamente o setor de saúde e healthcare que divulgou resultado recentemente inclusive ontem à noite tanto as duas principais empresas discutivelmente mas as duas principais empresas do setor Reddor e Rappi Vida os dois foram bons resultados no caso da Reddor o turnaround da Sul América ele tem sido muito bem feito isso tem surpreendido positivamente então acho que esse é um destaque positivo da temporada de resultado o setor de saúde é um destaque o setor financeiro que é um setor muito grande dentro da bolsa por isso a gente sempre acaba tocando um pouco no assunto foi um mix de feelings acho que tiveram divulgações muito boas em teses de financial deepening que é para onde o mercado está olhando atualmente nos principais bancos as divulgações que a gente sem dúvida mais gostou foi Itaú e Banco do Brasil já eram relativamente precificadas e as que a gente menos gostou Banco Bradesco e o Santander que também já tinham projeções de vir um pouco menor já tinham projeções de vir um pouco menor tanto que a gente está nessa ponta aqui do trade vamos chamar assim em Itaú e Banco do Brasil há algum tempo há bastante tempo até porque os resultados do Banco do Brasil nos últimos 12 meses talvez até um pouco mais aqui desde o começo de 22 eles têm sido surpreendentemente fortes e um atrás do outro distribuição de dividendos colação exatamente a gente estima 11% de dividend yield para o Banco do Brasil quando a gente olha os resultados do Banco o Banco ele está com uma performance só em 2023 de alta de 40% tem uma performance de 40% positivo e aí obviamente se você não tem o acompanhamento do lucro nessa mesma performance você deveria estar vendo a ação via múltiplos aproximadamente numa conta besta aqui devido ao efeito base mas 40% mais cara e não é isso que a gente vê a gente vê a ação negociando basicamente no mesmo valuation do começo do ano porque o lucro expandiu também então sem dúvida nenhuma essas duas empresas a gente gosta mais acho que o que vale citar aqui também Marcelo são algumas empresas exportadoras porque também tem uma participação muito relevante no índice os resultados da Vale eles foram melhores do que a gente esperava foram em linha barra melhor um pouquinho melhores a gente acha que alguns problemas principalmente relacionados a Carajás na mina S11D lá no norte do país eles basicamente já foram solucionados então isso acaba sendo positivo do efeito micro como a gente sempre tem dito é uma tese completamente ligada a China a gente até brinca já fala isso o ano inteiro todo morning call todo morning call a mesma história todo dado que sai da China é a mesma história então correndo risco de soar um disco arranhado aqui mas é uma tese completamente interligada a China e a gente precisa de China performando para que o Vale performe a história do que até o Ibovespa vai viver um tempo porque realmente está muito barato está mas não tem trigger exatamente então falta o trigger para a gente voltar a ver performance e aí a China nesse mesmo morde a sol para bastante tempo a gente viu essa semana novos eventos lá teve balança comercial bem abaixo e a incorporadora Country Garden 4 vezes maior do que a Evergrande também trazendo problemas então isso impacta bastante também esse humor acho que o que está faltando na China é isso essa sensação de que o governo vem sendo cada vez mais vocal em relação aos estímulos mas o que é concreto hoje é uma frustração de dados barra situação delicada do sistema imobiliário chinês que é imprescindível para o PIB economia do país exato exatamente isso então desse ponto de vista a gente continua acompanhando para frente acho que a notícia e a nossa visão ela é muito mais positiva a gente acha que tem espaço para re-ratings para revisões positivas de lucro recentemente o que a gente tem visto muito mais no mercado brasileiro são os de-ratings as revisões negativas e uma vez que a gente começa a ver esses re-ratings como é que isso afeta a bolsa a gente continua é a mesma coisa do Banco do Brasil numa escala maior então a bolsa valoriza o lucro também valoriza e você continua negociando no mesmo múltiplo então uma vez que a gente começa a ver espaço para esses re-ratings a gente acha que a bolsa brasileira ela até ganha mais fôlego hoje hoje a gente tem uma preferência por ativos domésticos a gente acha que o lucro doméstico de 2023 versus 2022 ele vai subir perto de 6% só que de 24 para 23 a gente já acha que é um número um pouco mais perto entre 25 e 30% de aceleração com upside risk commodities a gente acha que 23 contra 22 lembrando que 22 foi um ano extremamente forte para commodities é uma queda de 33% então já está nos números já está na expectativa no ano que vem já começa uma queda de menos 6% então veja você tem upside risk de números muito melhores para o ano que vem e é isso que de fato também nos anima hoje com a bolsa brasileira ex todos aqueles fatores de fluxo de corte de juros de custo de oportunidade menor de atenção do investidor estrangeiro de poucas oportunidades relacionadas a outros países emergentes próprio valuation então isso tudo é que ele ajuda a montar a nossa tese de defesa vamos chamar assim da bolsa brasileira o que eu acho tem sido curioso a gente monitorar também é quanto que as small caps tem ao se performar as blue chips que eu acho que as blue chips no Brasil são tradicionalmente as empresas de commodities e bancos dado relevância de tamanho e tive um inverno rigoroso para as small caps no último ano e meio dois anos com a SSL que é 14 praticamente e agora a gente percebe a gente olha a própria small 11 e as empresas mais ligadas a nossa economia super performante então acho que a gente sempre reforça aqui o quanto que às vezes é ruim ficar se atrelhando a índices porque nem sempre trazem a verdade real sobre a situação de apetite a risco barra econômica mas acho que tem muito papel muito amassado que teve que o gestor teve que vender porque o fundo tomou resgate e etc e que perdeu um pouco a referência de valuation e que com essa Selic indo para dois distros baixos a gente vai ver bastante upside desses setores então bato muito nisso porque a gente fica muito preso no Ibovespa e aí vai daqui a pouco vai a massa histórica e aí está caro e não sei o que Ibovespa é muito ruim para olhar a realidade das ações no Brasil exatamente quando a gente olha de maneira mais ampla os índices no mercado brasileiro eles talvez eles não conseguem refletir talvez o que eles quisessem refletir o que eles queiram refletir quando a gente olha o próprio small uma parcela importante do small é ligada a exportadores e isso traz até uma incerteza grande a gente tem Embraer como um dos principais plays no small que é basicamente uma exportadora ligada ao dólar então isso tudo quando a gente abre esses índices começa que é exatamente o seu ponto começa a ficar muito mais claro aonde eu consigo atuar e aonde está mais barato e aonde está menos e para exemplificar o que você acabou de falar a Rapi Vida soltou um resultado bom ontem à noite o papel antes da gente entrar aqui na gravação na quinta-feira estava subindo perto de 12% então é algo que acaba sendo muito positivo mesmo com uma temporada de resultados hoje no consenso da Bloomberg talvez não tão positiva ainda com alguma queda de lucro em relação a números uma barra baixa esperada números estimados com uma barra relativamente baixa a gente acha que a visibilidade do mercado está muito mais preocupada com os próximos tris e o que vai acontecer com cortes de juros até porque essa é uma outra discussão o time macro consegue colaborar muito mais do que eu mas hoje quando você discute a simetria de risco para um corte de ou 25 BIPs ou 75 BIPs nas próximas três reuniões todo mundo tende a achar que tem mais probabilidade de pelo menos um dos três vir com 75 BIPs o que seria obviamente mais positivo tanto do ponto de vista de alavancagem financeira quanto do ponto de vista de custo de oportunidade para todos os ativos de risco fundos imobiliários ações e etc então acho que isso tudo esse contexto ele favorece demais é verdade a bolsa teve uma primeira pernada mas todos os drivers eles continuam no mesmo lugar e as alocações estão baixas e as alocações estão muito baixas então não tem porque eu me preocupar ah não a bolsa já andou tanto não andou verdade mas a alocação como o Gerson falou um investidor estrangeiro esse ano no Brasil entrou com 22 bilhões ano passado foram 100 mesmo com a saída esse ano foram 22 tem espaço para mais o investidor local os locais os resgates começaram a reduzir bem nos fundos de ações de algum momento isso vai virar aporte se virar aporte vira compra exatamente vira aporte nos últimos 12 meses foram saídas líquidas o último mês foi a menor saída líquida dos últimos 12 meses foram 400 milhões de saída poxa gente parece estar num momento de reversão no momento que já foi 4 bilhões de saída no mês exatamente pode ser que venha esse mês agora 2, 3 bilhões pode ser não tem como a gente prever esse número mesmo que isso venha o bit aqui ele continua o mesmo ele continua de que poxa isso está se revertendo uma hora o investidor que liga para o banqueiro dele e pergunta qual oportunidade de pré ele vai ter uma oportunidade de pré num juros muito menor do que ele tinha no momento anterior e ele vai buscar outras oportunidades eu mesmo tenho feito diversas conversas com clientes nesse sentido então a gente fica a gente acha que esse ponto de virada tanto do ponto de vista qualitativo que é empírico que a gente vê no dia a dia imagino que o Marinelli também tem essas conversas e sinta isso na linguagem dos clientes a gente também começa a ver nos dados a própria pessoa física em si na bolsa que a pessoa física enfim a porta é no institucional o institucional vai na bolsa mas a pessoa física em si a participação dela em bolsa está em perto de 14% historicamente esse número médio é 18% a gente ainda tem um percentual de pessoa física ainda tem um percentual de investidor institucional local ainda tem valores a entrada de investidor institucional estrangeiro então tudo favorece de fato tudo favorece eu acho que é importante falar disso porque a gente até está hoje no morning call poxa o Copom cortou a Selic e aí pô de lá pra cá a bolsa só caiu então é importante lembrar que isso que a gente falou da primeira pernada o fato do Copom ter cortado a Selic na última reunião foi a precificação dessa primeira pernada e é óbvio que pessoal não é no dia seguinte do Copom que esse fluxo começa a vir que essa pessoa física sai de 14% para 18% de novo que o fundo que o FIA as fundações voltam a captar no dia seguinte mas o que a gente tem comentado aqui muito é a sinalização então a gente já cortou 50 contratou já para cortar mais 50 o mercado já está precificando em algum momento 75 então a gente tem que imaginar que daqui para frente é para cenários melhores mas estamos dizendo pessoal para 6 a 12 meses à frente ah mas então é para esperar 12 meses não é para se posicionar agora para colher os frutos daqui a 6 a 12 meses quando realmente o mercado tiver retomado com todo esse capital para a bolsa então acho que esse é um destaque o mercado sempre tenta antecipar os movimentos então essa bolsa que saiu de 98 para 120 mil pontos é essa antecipação dos 50 pontos que vieram agora então óbvio que ainda para frente o que a gente está dizendo vai ter muito mais para vir mas isso requer paciência eu acho que até esse teu ponto ele é muito muito bom e ele casa exatamente com o que o Marinelli estava comentando agora há pouco que internamente a gente conversa desses cortes de juros já há algum tempo a gente mandou trade a dia para os clientes abriu abriu foi o primeiro trade a dia que a gente mandou de queda de juros foi o primeiro trade a dia de queda de juros que a gente mandou a gente mandou cinco papéis que a gente acharia que surfariam bem essa pernada quatro meses depois em maio a gente fez um segundo bet uma segunda rodada dessa trade a dia a gente falou poxa esses papéis aqui a gente entende que tem uma exposição interessante e nós fizemos um recentemente também mais um acho que já é o terceiro que a gente faz recentemente as performances obviamente elas estão muito boas desses papéis e num tempo curtíssimo então acho que ficar alinhado a isso é extremamente importante aqui para a nossa conversa né Gerson então só para explicar os trades ideas lá na mesa né Gerson o serviço acho que esse é um ponto que a gente bate muito aqui também que realmente você hoje para operar no mercado o mercado brasileiro se desenvolveu muito nos últimos anos e a parte derivativa então se tornou um outro mercado se você olha o mercado derivativo há cinco seis anos atrás você tinha duas três operações listadas e com liquidez em pouquíssimos e quase inassensivo para a pessoa física ou esse mercado virou completamente você tem uma infinidade de operações acessíveis às pessoas físicas na palma da mão do celular né mas o que é acessível que eu quero dizer né poxa nossa mesa junto com a turma lá do do Vitor senta quase que semanalmente se não for diariamente para discutir operações olhando a parte fundamentalista a parte técnica a parte de fluxo para onde o mercado vai e monta essas ideias né trading dia a dia são ideias de operações na tradução aí no pé da letra onde a gente usa ou temas macro né como essa questão de juros ou temas micro né poxa o setor vai performar melhor escolhe os papéis monta o cenário diz para onde vai quando deve ir e qual é a melhor maneira de se alocar né então é para onde e como o investidor tem que alocar e a gente faz um acompanhamento monta o material né então dá a importância de estar plugado com os nossos assessores de investimentos essa turma hoje bebe dessa nossa inteligência e chega até vocês nossos clientes né então né renda variável acho que muito cliente tem essa visão de ah vou operar sozinho mas esse mercado mudou muito né então em 2021 22 e 23 quem contou com a nossa assessoria ganhou muito dinheiro operando proteção que era um tipo de trade que pessoas físicas não faziam antigamente então a ideia é que poxa quem está nos ouvindo aqui ou vendo pelo youtube entre em contato com os nossos assessores pergunte mais sobre essa estroideria sobre a mesa de operações sobre essa essa parceria que a gente tem com o Research aqui para montar esses trades porque hoje o mercado ficou muito mais moderno mais sofisticado para o bem né do investidor pessoa física que hoje consegue se proteger se alavancar e capturar as mesmas operações que os investidores institucionais que os gringos que os fundos fazem hoje na palma da sua mão e do seu aplicativo em qualquer momento do ciclo você consegue ganhar dinheiro né é isso acho que e você matou o ponto dali que antigamente você pegava um ciclo como foi de julho de 21 para cá que a bolsa ficou ali dois anos e meio naquela queda livre de conta gota pessoa física nunca ganhava dinheiro né e o que a gente viu que nesse último ciclo foi diferente é exato eu acho que até a gente está até fugindo um pouco do tema aqui a Marcelo daqui a pouco vai dar uma bronca na gente não pode ficar é legal explicar é exatamente não é legal explicar como é que funciona toda essa inteligência como já está exato porque a gente faz conversas diárias aqui literalmente diárias e a gente sempre conversa é importante você ter a sua alocação estratégica é importante você fazer desvios táticos e o outro exemplo que a gente tem escutado bastante falado bastante aqui no banco é como você estar fora às vezes de um mercado ele é prejudicial para a tua carteira como um todo poxa você saiu de fundos imobiliários a carteira recomendada do Dani tinha o com o logístico que subiu 37% no ano poxa se você estava fora de ações você falou poxa esse ano a bolsa não vai performar bem e foi verdade até abril você perdeu uma performance de perto de 11 com 12% aqui até agora no ano muito melhor do que o CDI que subiu consistentemente no ano se você estava fora de bolsa e o S de bolsa Estados Unidos você perdeu uma performance por exemplo na nossa carteira recomendada que está próxima de 18% no ano então ter essas alocações estratégicas bem determinadas é vital para que a carteira seja bem sucedida porque poxa se você tivesse distribuído nesses ativos você estaria surfando essa performance como um todo legal aquela história bem basicão colocar um pouquinho de ovo em cada cestinha é o único almoço grátis né Marcele a diversificação é o único almoço grátis isso não é novo é de 1957 então assim às vezes a gente parece estar falando alguma coisa muito nova mas já tem bastante tempo que o único almoço grátis talvez tenha sido descoberto e falando até de diversificação o Marinelli falou um pouco ali dos fiagros que são fundos novos dois anos queria entender um pouco com você como que está o desempenho desses fundos do setor de agronegócio que aqui no Brasil é gigantesco o setor é novo mas é quem move o Brasil é não fiagro é novo mas o agronegócio não e também até aproveitando a gente falar um pouco porque semana que vem dia 17 tem o agrofórum o evento aqui do BTG então vamos entender esses fundos para o agronegócio o agronegócio é um dos motores da economia que o Jéssio mencionou então e é muito esquisito a gente só ter fiagro faz dois anos exatamente e poucas ações em bolsa também até a última jornada de IPO não tinha quase nenhuma então assim eles nasceram em 2021 de lá para cá a gente tem hoje um mercado que está por volta de uns 9 bilhões de reais de valor de mercado você tem mais ou menos uns 30 fundos desses 30 fundos você tem divididos ali mais ou menos 300 mil investidores esse é o mercado hoje a foto hoje se você até fazer um paralelo com o fundo imobiliário cresceu muito rápido muito rápido o fundo imobiliário nasceu em 93 e até 2018 ou seja 25 anos depois mais ou menos você tinha 250 mil investidores muito pouco em 25 anos então o fiagro em dois anos já tem mais do que o fundo imobiliário em 25 acho que vai um pouco também claro na questão do financial deep que a gente estava mencionando aqui inclusive hoje o investidor pessoa física tem muito mais instrumento para poder acessar o mercado de capitais o fiagro claro é um desses e você talvez a aceleração de novos produtos seja mais rápida bom fato é que hoje o fiagro talvez tenha vindo para ficar mesmo é um veículo que ele traz esse desenvolvimento do agronegócio hoje desses 30 fundos que eu tinha mencionado grande parte é crédito imobiliário porque a gente estava de novo no momento até muito bom para crédito então talvez daqui para frente a gente comece a ter mais fundos de tijolo como a gente tinha aqui em fundo imobiliário para agro silo portos ativos intermodais que faz toda a distribuição escoamento do produto agrícola então eu acho que isso vai se desenvolver mais daqui para frente e o ponto é que esses fiagros eles pagam bons dividendos hoje ainda você tem grande parte dos fiagros negociando com com uma taxa na casa de CDI mais 3% ao ano líquido de imposto para a pessoa física mas é importante também selecionar os melhores porque o momento hoje agro é um pouco mais complexo você tem especialmente para o produtor rural o que aconteceu você teve ao longo do ano uma queda mais acentuada do produto agrícola dos grãos especificamente então milho a saca do milho por exemplo saiu de 90 reais para 60 reais 50 reais soja a mesma coisa saiu de 180 reais para 150 140 essa queda do preço desses grãos fez com que a margem dos produtores também comprimisse então você tem que tomar um pouco de cuidado no momento atual dada essa situação de crédito um pouco mais delicada mas você tem ótimos fundos imobiliários fiagros que basicamente conseguem ter uma pulverização da carteira então ele faz alocação em diferentes devedores não só no produtor às vezes você está atrelado a um devedor que é na verdade uma grande cooperativa que está no meio da cadeia então eu acho que o cara que processa o cara que exporta tem toda a cadeia e eu acho que essa é a grande beleza do negócio consegue ficar alocado em diferentes posicionamentos da cadeia do agro então o mercado tem super bem tem um crescimento está em franco crescimento mais do que fundo imobiliário na época que o fundo imobiliário foi criado e acho que tem ainda muito andar e a gente vai acompanhar esse mercado legal acho que é tudo isso show de bola hoje foi demais eu gostei a gente falou bem de produto como que funciona é importante isso bom então muito obrigada Marinelli valeu pessoal valeu mais Gerson show de bola vamos lá obrigada Vitor valeu gente obrigado obrigada Gerson hoje tu vai me agradecer agora vou todo programa e só lembrar né gente como a gente comentou semana que vem tem o Agro Fórum isso aí no dia 17 de agosto exatamente online gratuito a gente vai deixar o link aqui na inscrição do podcast e também do vídeo do youtube só se inscrever isso aí galera vejo vocês lá então é isso gente mais um radar da semana lembre-se de seguir os canais aí do BTG Pactual no youtube e nas plataformas de podcast tchau